DELÍCIA Se ele já não faz o que você quer Ela é do tipo que me liga toda hora Quer saber com quem você, eu vou saber onde está Do tipo caladona desconfiada Se saio com os meus amigos, manda me vigiar E ciúme de tudo O Festival Os Melhores do Sertanejo É aqui no SBTHD Santa Catarina